Olá, meus amigos, começando mais um dia com o nosso alimento espiritual, o nosso maná, a lição da Escola Sabatina. Hoje, dia 29 de junho, terça-feira. Todos nós sabemos que é importante descansar. O descanso afeta diretamente a nossa vida física, a nossa vida social e também a nossa vida emocional. E a gente sabe também que Deus criou o homem para trabalhar, para realizar atividades, mas esse mesmo trabalho, essas mesmas atividades, devem serem interrompidas pelo descanso. No Antigo Testamento, nós encontramos alguns termos hebraicos que se referem ao repouso. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, há a descrição do descanso de Deus após a criação. A expressão utilizada ali é o verbo Shabat, ou seja, que significa parar, descansar, tirar férias. Uma outra forma verbal importante é Shakat, que significa ficar em repouso, conceder alívio ou ficar quieto. Esta forma verbal nós encontramos em Josué capítulo 11, verso 23, para se referir ao descanso da terra. A gente também vê Deus falando com Davi e dizendo que depois de se completarem os seus dias, Davi então iria descansar com seus pais, com seus antepassados, ou seja, iria morrer. É uma referência à morte. A própria morte também é encarada por Deus como se fosse um descanso, como se a pessoa estivesse dormindo. E apesar de a gente sofrer tanto quando perdemos alguém que amamos, sofrer com esta separação, podemos ter a certeza de que a pessoa, de que ela está descansando. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Música Música Música